Como ovelhas estão destinados à sepultura e a morte lhes servirá de pastor, pela manhã os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor, embora em vida ele se parabenize. Todos o elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem. Salmo 49, versos de 14 a 20 O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento.